Eu acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta um desamor Se quer falar de amor, não dá Ah, mas eu acho, acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta um desamor Se quer falar de amor, não dá Depois do temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acendeu fora de ocasião Eu lá vi o que se abandonou na meu cais Não adianta mais correr atrás da cela, Pikachu Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim O nosso amor Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim É, mas eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta um desamor Se quer falar de amor, não dá Ah, mas eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta um desamor Se quer falar de amor, não dá Depois do temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acendeu fora de ocasião Eu lá vi o que se abandonou na minha cais Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim o nosso amor Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim